Laço de Castrinal, estádio Florestan, cruzamento de Jonas, Jimmy entra livre e perde uma boa oportunidade de abrir o placar. Hamilton faz o cruzamento, Renato pega de primeira, a bola vai no travessão, na sobra, ele mesmo fica com a bola e tenta cavar um pênalti, mas o árbitro não entra na dele. Ô Renato, se dá sequência na jogada, poderia ter feito o primeiro. Final de primeiro tempo, 0 a 0. Vem o segundo tempo, Zico chuta forte e leva perigo. Emerson toca para Luiz Henrique, que chega chutando forte, mas o goleiro Rafael faz grande defesa. Cobrança de escanteio, o ataque de Plástico chega, a bola vai no travessão e não entra, quase quase, essa levou muito perigo. Toninho limpa o lance na área e chuta forte para mais uma defesa de Rafael. Na sobra, Emerson pega de primeira e leva perigo. Renato chuta forte, Darlan é quem faz a defesa parcialmente. Na sobra, Zico chuta e outra defesa de Darlan. Agora quem faz grande defesa é o goleiro Rafael, da equipe do Plástico. Zico domina e chuta forte para a boa defesa de Darlan. Luiz Henrique chega chutando forte e leva perigo. Zico faz o cruzamento, Pelin chega, a bola vai entrando, mas a zaga chega e afasta. Mas aos 41 minutos do segundo tempo, o Plástico chega com esse golaço de Renan, que acerta um belo chute de esquerda e manda no ângulo, fazendo Plástico um, não a zero. Confira novamente, o Renan recebe, puxa para a esquerda e manda um balaço. Darlan ficou só olhando. O atacante Bina ainda leva cartão vermelho. Final de jogo, Clácio do De Castro, um, não a zero. Graças a Deus consegui fazer o gol da vitória hoje para ajudar a equipe de Paz de Castro. Quando você entrou, o que o Luiz Carlos pediu para você, já que o jogo estava duro? Diz que eu ia fazer o gol da vitória, para eu entrar pela lateral como terceiro atacante. E graças a Deus consegui fazer o gol da vitória. Dá para descrever como foi aquele chute ali? Eu fiz que ia tocar para o meio, para a lateral e puxei para o meio. Aí sobrou na minha esquerda, eu chutei, eu chutei com as duas. Aí eu consegui pegar bem na bola. O grupo agora sabe que cada jogo que nós tínhamos pela frente era uma decisão. Precisava de um jogo sofrido desse, até para dar moral para o grupo, para nós entrar agora domingo contra o Rio Branco. Sabemos que ainda não estamos classificados, tem o jogo do Juventus ainda, mas o Rio Branco, nós também temos com o Rio Branco. Temos que batalhar, ainda temos três pontos a disputar para garantir a nossa classificação, sem depender de ninguém. O goleiro segura até onde pode, né, Darlan? É verdade, segura até onde pode. Infelizmente, o meu ataque não colaborou. Mas é viagem cansativa, poucos jogadores, não teve como substituir. Dá de parabéns à equipe que veio, mostrou que são homens e responsabilidade. Viemos aqui, honramos a camisa do Nauz, em primeiro lugar. É isso, dá parabéns à torcida do Plácio, à equipe do Plácio, que teve mérito e saiu com o placar de 1 a 0. Agora, dia 19, tem mais um, aquele jogo atrasado contra o Alto Acre. Esse time vem? Olha, é isso aí, quem só pode responder é a diretoria. Espero que possa vir. Eu estou à disposição do clube, sempre estive. Enquanto eu tiver contrato, eu sou jogador do Nauz. Obrigado.